Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Azular e hoje eu vou trazer atualidades, novidades do que aconteceu no Brasil e no mundo que você precisa saber especialmente para a sua prova da Polícia Rodoviária Federal. Você que está se preparando para esse concurso tem que estar ligado nesse vídeo, tá? O que aconteceu? O presidente do Brasil sancionou uma lei, que antes era uma medida provisória, estava correndo ali desde dezembro e tudo, passou pelo Congresso Nacional, agora o presidente sancionou essa lei. Essa lei, o que ela faz? Ela traz várias alterações no Código de Trânsito Brasileiro, em especial no Código. Ela fez modificações em outras leis? Fez também. Só que importante para você hoje, você que está se preparando para a Polícia Rodoviária Federal, é o que foi modificado no CTB, tá? Na Lei 9.503 de 97, tá? Então, foram várias alterações, então esse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo, mas eu preciso passar para vocês porque pode ser sujeito em cobrança de prova, tá? Então, vem aqui comigo para o slide, você não vai ver tanto o meu rostinho lindo, mas eu preciso porque são muitos textos que eu preciso mostrar para vocês, tá? Então, vem ali comigo para o slide. Ó, aqui no artigo 10. O CONTRAN, com sede no Distrito Federal, é composto dos ministros de Estado, responsáveis pelas seguintes áreas de competência. O que foi modificado? Antes, aqui no inciso 2A, era o ministro de Estado da infraestrutura que presidirá. Mas esse artigo, esse inciso, ele foi revogado, tá? Então, a partir de agora, o que vai acontecer? Ó, aqui no parágrafo 3A, o CONTRAN será presidido pelo ministro de Estado ao qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Vem aqui comigo. Você perceba a diferença em que antes você tinha o ministro de Estado da infraestrutura e agora você tem o ministro de Estado ao qual estiver subordinado o órgão máximo do Executivo de Trânsito da União, tá? Você tem uma grande diferença e isso, com certeza, pode ser conteúdo que vai cair na tua prova, tá? Vem aqui de volta no slide. Os ministros de Estado poderão fazer-se representar por servidores de nível hierárquico igual ou superior ao cargo comissionado executivo, nível 17, ou por oficial general na hipótese de tratar-se de militar. Vem aqui comigo, rapidinho que eu já te mostro. O que que acontece? Esse artigo, ele quer dizer o seguinte, que não necessariamente o ministro de Estado precisa estar na reunião ali, precisa estar no CONTRAN. Então, ele pode fazer-se representar por um outro funcionário, um outro cargo comissionado, desde que preencha esses requisitos aqui, falado pelo parágrafo 4º. Tá? Vem aqui comigo de novo no slide. Próxima coisa que foi modificada. Alguma coisa na competência do CONTRAN. Então, assim, compete ao CONTRAN. E daí tem todo o hall de competências ali. E no parágrafo 3º tem o seguinte. O que quer dizer isso aí? Ele faz o seguinte. No caso, o presidente do CONTRAN, o líder do CONTRAN, ele pode fazer uma resolução, ele pode publicar uma resolução que não passe pelo procedimento correto, o procedimento ordinário de uma criação da resolução do CONTRAN. Só que isso aí são em casos de relevante interesse público ou de urgência, tá? Não são em todos os casos que ele pode fazer dessa maneira. Tem um procedimento correto, um processo correto que ele deve cumprir. E no caso de urgência ou de grande relevância pública, ele pode editar uma resolução sem se utilizar desse procedimento correto. Mas isso é a exceção, tá? Vem aqui comigo na tela que eu vou te mostrar o porquê. Aqui no parágrafo 4º, a deliberação de que trata o parágrafo 3º, que é este aqui, de que se trata no parágrafo 3º, trata sobre o quê? Na hipótese de não ser aprovado no plenário do CONTRAN, aí a gente começa a trabalhar com prazo. Ó, prazo é o que a banca gosta. No prazo de 120 dias, a resolução acontecerá o quê com ela? Ela vai perder a sua eficácia e também vai ter a manutenção dos efeitos dela decorrentes. E também o quê? Não está sujeita ao disposto nos parágrafos 1º e 2º desse artigo, vedada a sua redição. Vamos emendar aqui o parágrafo 5º. Norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal e vertical que utilize técnicas ou estímulos comportamentais para redução de sinistros de trânsito. Grava essa palavra sinistros aqui, que ela vai ser muito importante. Vem aqui comigo. O que o parágrafo 4º quer dizer? Que se por acaso a resolução que foi editada ali pelo chefe do CONTRAN, ela não for votada em até 120 dias, essa resolução ela vai perder sua eficácia, tá? E tudo que a resolução trouxe, ela vai sofrer uma manutenção e vai ter que ser verificado caso a caso o que vai acontecer, tá? Primeiro ponto é isso. E também no caso ali, você não pode fazer uma reedição dessa resolução que ela já foi publicada desse formato incorreto, essa exceção. E o parágrafo 5º quer dizer o quê? Que em momentos de teste o CONTRAN pode ditar resoluções, por exemplo, de sinalização vertical e horizontal para que quem utiliza o trânsito, seja dirigindo carro, andando de bicicleta, pilotando moto, caminhando, tocando boi, essas pessoas podem sofrer alguns estímulos e com o quê? Com o fim de diminuir os sinistros de trânsito. Por que eu falei que sinistro de trânsito é tão importante? Você vai ver que em vários momentos aqui nessa aula, não vai ter mais a palavra acidente. Teve essa modificação dessa lei e ela trocou tudo que era informação de acidente, acidente e acidente, agora vai ser chamado de sinistro, tá? Inclusive, é uma modificação que está no anexo da lei 9.503 de 97, que é o CTB, tá? Então você troca tudo que fala sobre acidente, agora a gente vai passar a chamar de sinistro, tá? Então esse parágrafo 5º ele faz o seguinte, o CONTRAN ele pode legislar, ele pode fazer algumas informações por meio de resoluções em placas, em letreiros, em faixas de pedestres um pouco diferenciadas. Vamos supor ali, teve um exemplo em Fortaleza, que você tem a hora que o pedestre está passando na faixa de pedestres, você tem aquela iluminação que vai iluminar onde o pedestre está passando ali na faixa. Esse é o tipo de modificação que o CONTRAN pode fazer, porque visa diminuir os sinistros de trânsito, beleza? É isso que o parágrafo 5º quer dizer pra gente. Vamos ali pro slide e vamos pro próximo. Artigo 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, e eu vou colocar isso aqui porque você talvez não saiba, é o SENATRAN, se você não sabe agora você está sabendo, estabelecer o que? Modelo de padrão de coleta de informações sobre as ocorrências, olha aqui ó, de sinistros de trânsito e as estatísticas de trânsito. Foi isso que modificou. Artigo 15. Promover em conjunto com órgãos competentes do Ministério da Educação, e aqui o que foi modificado era o seguinte, aqui tinha um outro ministério que é o Ministério da Educação e do Desporto. Com essa modificação dessa medida provisória e agora convertida em lei, o Desporto não existe mais, então é só Ministério da Educação. De acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino, beleza? Artigo inciso 32. Organizar e manter registro nacional de sinistros, aqui ó, era acidentes, e estatísticas de trânsito. Artigo 20. Compete a Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias e de estradas federais. O que compete? Efetuar levantamento dos locais de o quê? Sinistros de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito sobre suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-as a órgão rodoviário federal. Realizar perícia administrativa dos locais de acidentes, não, sinistros de trânsito. Próximo aqui. Artigo 21. Compete aos órgãos e entidades executivas rodoviárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Coletar dados e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas. Vem aqui comigo rapidinho. Essas modificações, por mais que sejam muitas modificações, você vê que não são tão grandes, mas isso pode vir em prova. Se ali estiver colocando na sua prova, estiver falando sobre acidente, pode ser que essa questão esteja errada. Então por isso que eu tive que colocar vários slides aqui, onde foram as modificações e não foi uma modificação grandiosa. Foi somente a troca do termo acidente por sinistro. Só que você tem que gravar na tua cabeça que é sinistro, não é acidente mais. Agora é sinistro de trânsito. Beleza? Bora para o próximo slide. Artigo 22. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados do Distrito Federal no âmbito de sua circunscrição. Executar a fiscalização do trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas desse código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivas do trânsito dos municípios. Previstas aonde? No artigo 24, parágrafo 4º desse código. No exercício regular do poder de polícia de trânsito. Aplicar as penalidades por infrações previstas nesse código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivas de trânsito nos municípios, também previstas no artigo 24, parágrafo 4º deste código, notificando os infratores e arrecadando multas que aplicar. E, de novo, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistro de trânsito. O parágrafo 1º. As competências previstas no inciso 2 do caput deste artigo relativas ao processo de suspensão dos condutores serão exercidas quando o condutor atingir o limite de pontos, o limite de pontos aqui, estabelecido no inciso 1 do artigo 261 deste código. A infração também previr a penalidade de suspensão dos direitos de dirigir na forma específica e a atuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. E o parágrafo 2º compete privativamente aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar medidas administrativas e penalidades previstas em todos estes artigos. Então, o limite de pontos aqui que a lei fala é o seguinte. Caso ele tenha 20 pontos e tenha duas infrações gravíssimas, ele pode ter a sua carteira suspensa. Outra possibilidade, 30 pontos mais o quê? Uma infração gravíssima. Gravíssima. E também a gente tem uma outra possibilidade que é o seguinte, é 40 pontos mais nenhuma infração gravíssima. Então, ele bateu 40 pontos, ele também tem a sua carteira suspensa. Beleza? Vamos para o próximo. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. E aqui de novo nós temos o sinistro. E executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo. Autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas nesse código, excetuado, de novo, quando tem excetuado você tem que colocar na sua cabeça, aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Previsto aonde? No artigo 22, parágrafo 2º. E notificando os infratores e arrecadando suas multas. Artigo 24-A. Compete concorrentemente, rapaz, essa palavra é difícil, aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, executar fiscalização de trânsito, autuar e aplicar medidas administrativas as penalidades previstas nesse código, observando as duas exceções que a gente já tinha falado, no artigo 22, parágrafo 2º e no artigo 24, parágrafo 4º. Tá? Então, as competências privativas nesses dois artigos aqui podem ser delegadas. Então, o que quer dizer isso aqui? Tanto as competências do artigo 22, parágrafo 2º e do artigo 24, parágrafo 4º, elas podem ser o que? Elas podem ser delegadas aqui, delegadas, vem aqui comigo, aqui pra tela rapidinho. Elas podem ser delegadas, por quê? Nem sempre os órgãos, eles vão ter disponibilidade de você ter uma, de você ter gente pra poder aplicar isso aí. Então, o que que faz? Você faz um convênio, você delega essa possibilidade, tá? Mas via de regra é privativo daqueles órgãos que eu já havia falado, tá? Mas, existe, existe a possibilidade, tá? É uma exceção em que pode, por meio de convênio, delegar essa função, tá? Vem aqui comigo pro próximo slide. Artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, claro, nas seguintes situações. Para fazer advertência do quê? Para evitar o uso, o acontecimento de sinistros. Mesma coisa aqui, artigo 67. Quando a gente fala o quê? Das provas, provas e competições. Competição. E ainda assim, ensaio, provas abertas de circulação, você só vai poder ter permissão quando tiver o contrato de seguro contra riscos de quê? Sinistros, em favor de terceiros. Artigo 67C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meias ininterruptas veículo de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas, tá? Aí aqui o parágrafo oitavo, o que ele vai fazer? Regulamentação do CONTRAN, essa é a parte mais importante que foi modificada, definirá as situações excepcionais de inobservância justificada de tempo de direção. Tá, vem aqui comigo rapidinho que isso aqui é fácil de resolver. O que que acontece? Você tem ali, e aqui a gente está tratando sobre motoristas profissionais. Então você pode ser um motorista de ônibus, pode ser um motorista de caminhão. E o que que está falando aqui? O artigo 67 fala o seguinte, que em 5 horas ele não pode dirigir por mais de 5 horas e meias ininterruptas. Antes, o que que acontecia aqui no parágrafo oitavo? Antes, não tinha quem regulasse essa justificativa dele poder rodar mais. Agora o que que vai acontecer? Com essa modificação dessa lei, resoluções do CONTRAN, o CONTRAN vai ser responsável por justificar quando é possível ou não que o motorista dirija por mais de 5 horas e meia. Vamos supor que o cara está ali dirigindo por 5 horas e 15 minutos. Só que o próximo posto que ele pode parar o caminhão com segurança é daqui a uma hora. Isso eu estou dando exemplo, não que isso aconteça. Então a resolução do CONTRAN, ela vai dar as possibilidades de quando vai ser justificável essa extensão do tempo além das 5 horas e meia ininterrupta. Vamos para o próximo slide. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau por meio de sistema, planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e da Educação. O que modificou é o seguinte. Aqui a gente tinha de novo o Ministério do Desporto, em que ele não existe mais. Então sumiu nessa modificação. Para a finalidade prevista nesse artigo, o Ministério da Educação e a mesma coisa aqui, sumiu o desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. E aqui, por fim, no inciso 4, a elaboração do plano de redução de sinistros em que era acidente. Próximo. De novo, aqui, artigo 77, 78. Aqui, no âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde estabelecer campanha a serem seguidos em casos de sinistros. O Ministério da Saúde e da Educação, de novo, desporto. Tinha antes, agora não tem mais. Por intermédio do CONTRAN, implementarão programas destinados à prevenção de que? Sinistros. Sempre que necessário, será colocado ao longo da via. Sinalização prevista no Código e em legislação complementar, destinados a condutores e pedestres vedada a utilização de qualquer outra. Mas agora a gente tem uma extensão. O órgão máximo executivo de trânsito da União, quem que é o rapazinho? Senatran. Senatran. Antes era Denatran, agora é Senatran. Poderá autorizar em caráter experimental e por período pré-fixado a utilização de sinalização e equipamentos não previstos nesse código. Aqui, agora, a gente tem uma modificação aqui nas classificações dos veículos. Então, o quê? Artigo 96. Os veículos classificam-se em quê? Quanto à tração. Aqui a gente tinha os veículos elétricos. Então, você não tem mais essa classificação quanto à tração dos veículos. Então, foi revogado. E, quanto à espécie, no caso desse especial, foram inclusos todos esses tipos de veículos. Motocicleta, triciclo, automóvel, micro-ônibus. Então, todos esses foram inseridos agora nessa lei. Artigo 103. O veículo somente só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos nesse código em normas do CONTRAN. Aqui, o CONTRAN poderá, em caráter experimental e por período prefixado também, a circulação de veículos ou combinação de veículos em condições não previstas nesse código. Então, são veículos de teste em que eles não atendem ainda o que é previsto no CTB e também em normas do CONTRAN. Então, ele pode, não é que ele deve, e também em caráter experimental e o período deve ser prefixado, antes dele poder começar a rodar. Artigo 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e ruídos, mediante a inspeção, que será o que? Obrigatória na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes. E é aqui que a gente teve a modificação. E a mesma coisa para o próximo parágrafo. É o seguinte, que não se envolvam em sinistro de danos de média e grande monta. Artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteiras e traseiras, sendo lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Aqui, os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar e arrastar máquinas agrícolas ou executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitarem via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus em cadastro específico do Ministério da Agricultura e da Pecuária. Aqui a gente tem, de novo, uma modificação de Ministério. Aqui, antes, a gente tinha o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa é a modificação que a gente tem aqui nesse dispositivo. Artigo 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, ou aqueles sob posse, aqui que começa a modificação, aqueles sob posse de órgãos de segurança pública, somente e somente se, quando estritamente usados, então foi muito enfático, em serviço reservado de caráter policial, poderão usar o que? Placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulará o uso do veículo oficial. E as placas em que se refere ao caput desse artigo, que é para se utilizar placa particular em veículo para função de segurança pública, serão concedidas mediante solicitação aos órgãos executivos de trânsito e serão vinculadas aos órgãos de segurança pública que foram solicitados. Artigo 120, todo o veículo automotor articulado, o que que modificou aqui? Elétrico, tinha elétrico antes, agora não tem mais, ou semireboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. O registro, artigo 129-A, o registro de tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinário ou agrícola, então o que que foi modificado aqui também? De novo, sumiu o Ministério do Abastecimento, a gente não tem mais esse Ministério, portanto o legislador resolveu atualizar a lei também. Próximo, artigo 129-B, o registro de contratos e garantias de alienação fiduciária em alterações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reservas de domínio ou penhor se há realizado nos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal. Observando o que? O que é disposto no Código Civil e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que que foi modificado aqui? Que tudo isso deve ser observado pela Lei 14.133 de 21, que é o que? É a nova lei de licitação. Nova lei de licitação em que fala aí na parte do credenciamento. Credenciamento do quê? Nas empresas registradoras de contratos especializadas. Então, na modalidade de credenciamento pelos órgãos executivos, tudo isso vai ser legislado e normatizado pela nova lei de contratos de licitações. Artigo 130, todo veículo automotor, aqui o que sumiu? Foi o elétrico, elétrico, reboque ou semi-reboque, deverá ser licenciado. Beleza? O certificado de licençamento anual será expedido ao veículo licenciado vinculado ao certificado de registro de veículos em meio físico e ou digital, à escolha do proprietário. O CONTRAN, excepcionalmente, poderá prorrogar a exigência do disposto no parágrafo 5º desse artigo, diante comprovada a falta de peças ou de necessidade de escalonamento para atendimento ao chamamento dos consumidores. O parágrafo 5º, ele fala o quê? Ele fala sobre o RICAL, tá? Então, o parágrafo 5º, ele fala sobre o RICAL. E o que ele está falando é o seguinte? Seguinte, se por acaso tiver falta de peças ou precisar escalonar o atendimento ao chamamento do cliente para esse conserto, o CONTRAN, ele pode estender o prazo do RICAL, tá? Artigo 140, a habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados ou no órgão ou entidade executiva do Distrito Federal ou dos Estados. E o condutor deverá preencher os seguintes requisitos, tá? O processo de habilitação e as normas relativas à aprendizade para conduzir veículos automotores, e aqui a gente tinha de novo, elétricos, tá? E a autorização para conduzir ciclomotores serão regulados pelo CONTRAN. Artigo 148, a os condutores das categorias C, D e E, e esse aqui é o artigo que vai cair na tua prova tranquilamente, deverão comprovar o resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. E agora, parágrafo 5º, o resultado positivo, no caso de positivo, no exame previsto no parágrafo 2º desse artigo, acarretará o que ao condutor? Aqui a gente teve um dispositivo que ele foi vetado, então não nos interessa nesse momento. E o que? A suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionando o levantamento da suspensão e a inclusão no RENAC de resultado negativo em novo exame, vedado a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias, tá? Então, no caso de positivo, no exame toxicológico, a consequência vai ser da suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, tá? Esse é um dos itens que vai trazer mais problema na sua prova. E o parágrafo 8º, se por acaso não for realizado o exame previsto nesse artigo, que é o exame toxicológico, o que vai acontecer com o motorista? Nos casos que tratam o caput desse artigo, o impedimento de obter ou renovar a carteira nacional de trânsito até que seja realizado o exame com resultado negativo. E a aplicação da sanção prevista no artigo 165b. A gente já chega nele aí. No inciso 2, no caso do parágrafo 2º, a aplicação da sanção prevista no parágrafo 5º desse artigo e nos artigos 155b e d deste código, conforme a irregularidade verificada, tá? E o parágrafo 9º, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o Senatran, comunicar aos condutores por meio do sistema de notificação, então por meio de um e-mail, de um WhatsApp, comunicar aos condutores por meio do sistema de notificação eletrônica, o vencimento do prazo para regularização e realização dos exames no prazo de quê? Pelo menos 30 dias de antecedência, tá? Artigo 155. A formação do condutor de veículo automotor será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo dos estados, pertencente ou não à entidade credenciada, tá? Artigo 160. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da sua prescrição em fase da pena concretizada na sentença. E aqui a gente tem a modificação do termo de acidente para sinistro. Próximo. Aqui a gente volta a falar. Então, aqui a gente está trabalhando com as infrações. Então, artigo 165B. Dirigir veículo, aqui ó, sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148A desse código. O que a gente teve de modificação aqui? A multa cinco vezes, em caso de reincidência, no período de até 12 meses. Antes era três meses. E a multa de dez vezes, multa de dez vezes no caso de reincidência. E a suspensão do direito de dirigir. No caso do não cumprimento, aqui ó, do disposto no parágrafo segundo do artigo 148A deste código, configurar-se-á a infração quando o condutor dirigir o veículo após o trigésimo dia do vencimento, tá? Então, não basta ele só não fazer o teste. Tem que passar, tem que ser mais de trinta dias. Próximo. Artigo 165C. Dirigir veículo, tendo obtido resultado positivo, tá? No exame toxicológico previsto no caput do artigo 148A desse código. A gente tem uma infração gravíssima. De novo, a multa de cinco vezes. E no caso de reincidência no prazo de doze meses, a multa vai para dez vezes. E a suspensão do direito de dirigir. E aqui, vem o pulo do gato. E o que pode cair na sua prova, a gente pula lá para o artigo sétimo dessa lei, 14.599 de 2023. O disposto no artigo 155B da lei nº 513, de 97, alterado pelo artigo 1º dessa lei, e nos artigos 155C e B do referido código, acrescidos pelo mesmo artigo, somente produzirão efeitos a partir do dia 1º de julho de 2023. Até aí tá tranquilo. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabelecerá escalonamento não superior, ó, a 180 dias, contados a partir do dia 1º de julho, da realização dos exames de que tratam o 148A, que é o exame toxicológico, que tenham a obrigação do exame toxicológico a partir do dia 13 de setembro de 2017. Tá? Essa vai ser a parte mais importante. Então, aqui, 176, sinistro, 177, deixar o condutor, prestar socorro à vítima de sinistro, deixar o condutor envolvido em sinistro, transitar com o veículo, no artigo 231, sinistro, o infrator será submetido, no artigo 268, na forma estabelecida, quando se envolver em sinistro grave. Tá? Artigo 269, antes a gente tinha umas outras, uns outros documentos, documentos, de habilitação. Então, e agora a gente tem o quê? São documentos de habilitação, a carteira nacional de habilitação, a permissão para dirigir, e a autorização para conduzir ciclo motor. Tá? Artigo 267, de novo, sinistro, em caso de sinistro no 279, também, mesma coisa. Artigo 279A, o veículo em estado de abandono, aqui, estava acidentado. Acidentado. e agora a gente não tem mais essa informação, sinistrado. E a mesma coisa que, no parágrafo primeiro, sinistrado, ou no parágrafo segundo, também sinistrado. Artigo 280, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á alto de infração, no qual constará, na infração, não há infração, há aqui, esse aqui é muito importante. Então, não há, o que se falar em infração de circulação, parada, ou estacionamento, relativo ao que? Aos veículos, mas não é qualquer veículo não, tem que ser veículo de socorro, socorro, incêndio, combate a incêndio, salvamento, qual mais? Salvamento, os de polícia, fiscalização, mas não é qualquer fiscalização não. Fiscalização de quê? De trânsito. Esses veículos aqui, não há o que se falar na infração, ainda que, e aqui que é muito importante, eles não estejam identificados ostensivamente, tá? Então, não há nenhuma infração desses veículos aqui, mesmo que, ainda que, eles não tenham sido identificados ostensivamente, tá? Artigo 284, do Código de Trânsito Brasileiro, o pagamento de multa poderá ocorrer, poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por 80% do seu valor. aí, caso, caso aqui no parágrafo primeiro, caso o infrator, infrator, declare pelo sistema de notificação eletrônica, de que trata o artigo 282A, desse código, a opção de não apresentar defesa prévia, nem recurso, reconhecer o cometimento da infração, o pagamento da multa, poderá ser efetuado por 60% do valor. Aqui, até aí, tudo bem. em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento de multa. Até aqui, a gente estava tratando da lei velha. Agora, na lei nova, a gente trata dessa possibilidade aqui, dessa condicional, desde que a adesão do sistema seja realizada antes, antes, do correspondente envio da notificação de autuação. O parágrafo sexto diz o quê? O desconto previsto no parágrafo primeiro desse artigo será concedido ainda que o órgão que aplicou a multa, o órgão responsável pela aplicação da penalidade de multa, não tiver aderido ao sistema de notificação eletrônica. Então, mesmo que o órgão, mesmo que o órgão, ele não tenha aderido ainda, isso é um caso relativamente teórico, ainda assim, ele pode solicitar o desconto que trata o parágrafo primeiro do artigo. Artigo 301, o condutor de veículo, nos casos de sinistro, de novo, praticar o... Artigo 302, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, de novo, na omissão, a pena é de um terço, e a metade, seu agente, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a vítima de sinistro. Artigo 304, sinistro. Artigo 305, no local de sinistro. Artigo 312-A, para os crimes relacionados do artigo 302 a 312, nas situações, o juiz deve aplicar a substituição de pena privativa à liberdade. E aqui de novo, trabalho em unidades de pronto-socorro, rede pública, em vítimas de sinistro. E também aqui, em clínicas de sinistrados de trânsito. De novo, aqui, no inciso 4º, vítimas de sinistro de trânsito. O CONTRAN tem prazo de 240 dias, a partir da publicação desse código, para expedir resoluções necessárias, que visam o quê? Dimunir o número de sinistros de trânsito. Você vai ver que tem muito sinistro. Esse aqui veio repetido? Não. Artigo 315, o Ministério da Educação e aqui, desporto. Essa é a modificação que a gente tem. Próximo. Artigo 326, aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito no que se refere ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito, deverá ser direcionado prioritariamente para o cumprimento da meta anual e aqui que é importante, da redução do índice de mortes por grupo de habitantes. Vem aqui comigo para você desenjogar um pouco do slide, que a gente teve bastante slide. Aqui, anterior, você tinha uma conta, vamos dizer, uma alíquota, um tipo de cálculo um pouco diferente. Então, era por grupos de veículos e grupo de habitantes. Agora, com essa atualização, o que tem? Você tem somente a conta com base no grupo de habitantes. Vem aqui comigo de novo para a tela. Apurado anualmente e até então aqui fica igual. E aqui, o que a gente teve de modificação é o que? O objetivo geral do estabelecimento de metas é no final do ano de 2030 reduzir a metade, no mínimo, o índice de mortes para o grupo de habitantes. Aqui, antes, a gente tinha por veículo também. E as metas serão fixadas por quem? Pelo CONTRAN para os estados e para o Distrito Federal mediante propostas ouvidas do CETRAN, CONTRANDIF e Polícia Rodoviária Federal. Antes, o que que acontecia aqui? Antes, ele falava departamento, departamento da Polícia Rodoviária Federal. Agora, ele só fala Polícia Rodoviária Federal. E antes, ele não fazia menção expressa ao CETRAN e ao CONTRANDIF. E aqui, essa parte de respectivas circunscrições, está tudo igual. Antes de subir, de novo, uma menção expressa ao CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF. e aqui, de novo, ao invés de departamento, só fala Polícia Rodoviária Federal. Mesma coisa para esse dispositivo e também para esse dispositivo aqui. Os dados estatísticos coletados em cada estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados, tá, pelos respectivos órgãos ou entidades executivas de trânsito que o repassarão ao órgão máximo de trânsito conforme regulamentação do CONTRAN. Tá? Então, essa aqui foi a modificação. Então, agora, os dados que foram tratados e consolidados aqui, eles vão ser repassados ao órgão máximo executivo de trânsito da União e isso vai ser tratado, quem vai regularizar isso aí vai ser o CONTRAN. O cálculo do índice para cada estado e para o Distrito Federal será feito pelo órgão máximo do executivo de trânsito da União ouvidos de novo a expressa menção do CETRAN e do CONTRANDIF a Polícia Rodoviária Federal que antes era Departamento Policial da Polícia Rodoviária Federal e os órgãos e os outros órgãos demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E aqui o parágrafo 12 diz o que? Os índices serão divulgados oficialmente até o dia 30 de abril antes era 31 do 3 31 de março e agora é 30 de abril Aqui por fim o que foi modificado aqui? Ali no anexo algumas modificações foram necessárias quando a gente matou o acidente e virou sinistro então quando a gente está sobre operação de trânsito então o que é operação de trânsito? Então é um monitoramento técnico baseado no conceito de engenharia e tráfico nas condições de fluidez do estacionamento parada de forma que reduzir interferência tais como veículos quebrados e aqui sinistrados O patrulhamento ostensivo isso aqui é muito importante patrulhamento ostensivo é feito pela Polícia Rodoviária Federal enquanto o policiamento ostensivo ele é feito pelas polícias militares dos estados tá? e o que que foi modificado aqui? Ambos é para prevenir ou evitar os sinistros tá? Aqui a gente teve uma modificação aqui do quadriciclo então o quadriciclo é o que? É um veículo automotor de quatro rodas com ou sem cabine com massa de ordem de marcha não superior a 450 quilos no caso de transporte de passageiros ou não superior a 600 quilos no caso de carga e aqui tal grandioso conceito de sinistro então esse aqui que você tem que decorar evento que reduz resulta em dano a um veículo ou a sua carga e ou lesões a pessoas animais em que se pode trazer dano material ou prejuízo ao trânsito a via e ao meio ambiente em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público esse é o conceito de sinistro então nós não temos mais acidente o que a gente tem agora é sinistro agora a gente tem o conceito de triciclo que é um veículo automotor de três rodas com ou sem cabine dirigido por condutor em posição sentada ou montada que não possui características de ciclomotor aí a gente tem o veículo automotor que é a única coisa que a gente tem agora é que ele é uma combustão elétrica ou híbrida e agora a gente tem o veículo especial que ele é o que? veículo de passageiro de carga de tração de coleção ou misto que possui características diferenciadas para a realização ou função especial para a qual são necessários arranjos específicos de carroceria e ou equipamento vem aqui comigo que a gente finalizou finalmente meu Deus é muita modificação se você for ver são modificações cansativas se você for pegar a lei a seco ali não pegar do jeito que eu te mostrei aqui cara ela fica cansativa até você localizar o termo tá? então dê uma olhada nesse vídeo assista esse vídeo de novo repare nas modificações que foram colocadas tome cuidado nas provas que vão vir tá? que ele pode colocar ali acidente pode colocar sinistro pode colocar ali sobre o teste de toxicologia que agora vai ter essa modificação o que você tem que tomar cuidado também essa parte do motorista profissional das 5 horas e meia ininterruptas é muito importante também acho muito difícil essa possibilidade de ele colocar um nome de um ministério errado e ele considerar a questão errada mas tome esse cuidado também todo cuidado é pouco mas essa parte do motorista profissional é muito importante vai ser vai ser regido por resoluções do CONTRAN tá? a gente teve algumas modificações também a parte de crimes ali a gente teve uma mão um pouco mais pesada ali no caso da prescrição ali da reincidência antes era 3 agora é 12 meses a multa ficou mais pesada ficou 10 vezes no caso de reincidência tá? então você tem que tomar cuidado com isso código de trânsito brasileiro é fácil? é fácil mas tem que ter atenção pra você que chegou até o final desse vídeo cara me acompanhou nessa jornada pelo código de trânsito brasileiro cara clica aqui clica no like clica compartilha com seu amigo cara que precisa também passar na prova da polícia rodoviária federal se você não é inscrito cara você tá fazendo uma puta de uma cagada se inscreve aqui no canal e pra você que compartilhou comentou deixou like mandou um abraço pro professor Matheus o que que a gente vai fazer? um cupom de desconto aqui na descrição desse vídeo cara pra você ter o que? você ter um desconto na compra desse livro muito especial que eu escrevi junto com o professor meu mentor professor Tiago Vidal de legislação especial penal cara esse livro também é o passaporte pra sua aprovação na PRF tá? então feito o call to action aqui que o Mauri pediu fica comigo vai ficar tudo bem e até a próxima tchau 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 tchau